Hoje nós vamos falar sobre o caso da fazenda Hinterkaifeck, que é um caso bem antigo e bem intrigante. Vamos lá. A fazenda Hinterkaifeck ficava numa área rural, próxima ao estado de Bavária, na Alemanha. E ela ficava a mais ou menos uma hora de distância de Munique. Moravam nessa fazenda Andrias Gruber, de 63 anos, Casília Gruber, de 72 anos e a filha viúva deles, Victoria Gabriel, de 35 anos. A Victoria, ela tinha dois filhos, a Casília, de 7 anos e o Joseph, de 2 anos. Na casa também morava a empregada Maria Baumgartner, de 44 anos. Eles eram uma família reservada, frequentavam a igreja, inclusive a Victoria, ela participava do coral da igreja. E falando na Victoria, ela era viúva, porque o marido dela, Carl Gabriel, ele morreu durante um combate na França em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. Só que aí, calma aí, porque essa história, ela é bem confusa. Sabemos, com certeza, que o Joseph, de 2 anos, não era o filho do Carl Gabriel. O cara faleceu em 1914 e o filho tinha 2 anos em 1922. Essa conta não bate porque a Victoria ficou grávida em setembro de 1919. A partir daí, nós temos dois casos. O caso número 1, incesto. A Victoria e o Andreas, o pai dela, eles foram acusados de terem um relacionamento e o filho dela, o Joseph, seria, na verdade, o filho do Andreas. Tem um livro que ele explica a história dos filmes criminais. Isso inclui filmes sobre detetives, filmes policiais, filmes sobre gangues, filmes sobre casos reais, enfim, coisas criminais. E tem um capítulo nesse livro, enquanto ele explica a história do filme Tannot, que é alemão. Ou ele é alemão, ou ele é sueco, não lembro. Mas ele é um filme que foi baseado no caso da Fazenda Hinterkaifeck. E o livro diz que a Victoria e o Andreas, eles foram acusados em 1915 de terem um relacionamento. O pai, Andreas, teria ficado preso por um ano e a Victoria teria ficado presa por um mês. Daí, surge Lorenzi e o sobrenome dele, que eu nunca vou conseguir falar. E o Lorenzi e a Victoria, eles tiveram um relacionamento e nesse meio tempo ela ficou grávida. Quando o Joseph nasceu, ela disse que o pai era o Lorenzi. Mas o Lorenzi disse, não senhora, eu sei da sua história com seu pai e esse filho não é meu não, esse filho é teu com teu pai. Então, em dezembro de 1919, de novo, eles foram acusados de incito. E dessa vez, eles foram denunciados pelo próprio Lorenzi, que não assumiu a paternidade do Joseph. Vamos guardar essa informação. O Lorenzi, ele disse que foi a própria Victoria que contou pra ele sobre a relação dela com o pai dela. Alguns sites dão a entender que o relacionamento era consensual da parte da Victoria. Mas em outros sites, falam que o Andreas, ele abusava dela. Sobre o Andreas, eu li em dois lugares que ele era um homem violento, nervoso e que ele batia na esposa e sempre andava armado. Mas aí, eu li em outro lugar que os vizinhos dele ofereceram uma arma pra ele se defender. Só que ele recusou, ele não quis a arma. Aí fica o questionamento. Ele andava armado porque ele era violento e ele tava sempre pronto pra atirar em alguém? Ou ele andava armado porque ele acreditava que tinha alguém tentando invadir a fazenda dele? De qualquer forma, sobre ele ser violento, disso eu não duvido. Porque estamos falando de um fazendeiro em 1922 na Alemanha. Então, com certeza, ele não era dos mais pacientes. Dois sites falam sobre um segundo filho, do Andreas e da Casília, chamado Emil Gruber, de 17 anos. Mas a informação já começa confusa a partir daí. Um site diz que ele tinha 17 anos e outro site diz que ele era o filho mais velho. Nenhum desses sites dá a fonte dessa informação. Eles não falam de onde eles tiraram essa informação. Então, não vamos dizer com certeza que tinha um segundo filho. Mas o que dizem sobre ele é que ele trabalhava com o pai na fazenda e eles brigavam muito. Eles chegaram a sair no soco, quebravam o pau quase todos os dias. E depois de uma briga muito feia, o Emil foi embora da fazenda e nunca mais foi visto. Teoria número 1, ele foi pra outra cidade. Teoria número 2, ele foi morto pelo próprio pai. Teoria número 3, ele foi embora depois de ter visto o pai com a irmã. Teoria número 4, ele próprio tinha relações com a irmã. Muitas teorias de uma pessoa que talvez nem exista. Mas foi o que eu falei. Não tem fonte, as informações são bem imprecisas. Ou ele é mais velho ou ele tem 17 anos. Decidam-se. Enfim, eu até acredito que possa existir um segundo filho. Mas como tem pouquíssimas coisas sobre ele, as pessoas começaram a inventar e começaram a aumentar a história. Outra pessoa que faz parte dessa história é a empregada Maria Baumgartner. Antes dela, tinha uma outra empregada chamada... Esse é o nome da empregada, que eu não vou saber falar. Mas essa empregada se demitiu, porque de acordo com os boatos, ela dizia que a casa era assombrada. Ela escutava sussurros e barulhos no sótão. Se isso é verdade ou não, se ela falou que a casa era assombrada, ou se a casa de fato era assombrada, não sabemos. Mas o que sabemos é que ela sim se demitiu e a Maria foi contratada pela família. Na tarde do dia 31 de março de 1922, a irmã da Maria deixou ela na casa com a família. E essa foi a última vez que todos eles foram vistos com vida. Mas antes de falar do crime em si, vamos falar sobre coisas que aconteceram antes desse crime. O Sr. Andrias viu pegadas na neve. Essas pegadas saíam da floresta e iam até a casa de máquinas da fazenda. Só que essas pegadas, elas não faziam o caminho de volta pra floresta. E a fechadura da casa de máquinas tava quebrada. Além disso, as chaves da casa sumiram. Em março de 1922, o Andrias, ele encontrou um jornal de Munique na fazenda. E eles moravam a uma hora de distância de Munique. Então não tinha como esse jornal ter chegado ali de repente. Ele perguntou pros vizinhos se eles sabiam de alguma coisa. Se alguém tinha assinado aquele jornal. Se o jornaleiro tinha deixado ali por engano. Só que ninguém da vila tinha pedido um jornal de Munique. E quando eu falo vizinhos e vila, eu não falo de pessoas tão próximas assim. Porque como era uma fazenda, eles ficavam um pouco distante da vila e das outras pessoas. Era uma área rural. O Andrias também escutou barulhos no sótão. Mas quando ele foi lá ver, não tinha ninguém. E eu penso que se tem essas informações de que o Andrias viu passos, escutou barulho no sótão. Isso significa que o Andrias contou essas coisas pras pessoas da vila. Então essas pessoas sabiam que ele tava percebendo umas coisas bem estranhas na fazenda dele. E foi por isso que eles ofereceram uma arma pra ele se defender e ele não quis. Como eu disse, Maria chegou no dia 31 de março. E essa foi a última vez que eles foram vistos com vida. A irmã da Maria foi a última que viu a família. E no dia 1º de abril, às 3 da manhã, um agricultor tava passando perto da fazenda. E ele viu duas pessoas perto da floresta. Quando essas pessoas viram o agricultor, eles se viraram pra não ver o rosto deles. Mais tarde naquele dia, dois vendedores foram até a fazenda pra vender café pra família. Só que ninguém atendeu a porta. Eles viram que a porta da casa de máquinas tava aberta. Escancarada, que nem minha avó fala. Por volta das 3 horas da tarde, às 5 horas, dois caçadores, eles vão até a fazenda pra ver se conseguem comprar alguma coisa. Só que eles viram que tava tudo vazio. Amigos da Victoria foram até a fazenda pra eles irem juntos pra igreja, porque ela cantava. Só que eles não encontraram ela. Outras pessoas também começaram a perceber que eles não estavam indo pra igreja. Percebendo que não tinha ninguém na casa, o Lorenzo, que namorou a Victoria, ele pediu pros dois filhos dele irem até a fazenda pra ver o que que já tava acontecendo. Aí foi lá, Johan, de 16 anos, e Joseph Dick, de 9 anos. Viram que não tinha ninguém e voltaram pra avisar o pai. O Lorenzo, então, decidiu entrar na fazenda e ver o que tava acontecendo. E no dia 4 de abril de 1922, ele e mais dois amigos, Michael e Jacob, eles entraram no celeiro e viram Andrias, Casília, Victor e Casília, a filha da Victoria, no chão do celeiro, sem vida. Todos eles tinham recebido golpes na cabeça, menos a Casília, a filha da Victoria, ela tinha recebido um golpe na garganta. O Lorenzo, ele mexeu nos corpos, não fala exatamente o que que ele fez, mas foi o suficiente pra contaminar a cena do crime. Depois, os dois amigos dele saíram da fazenda e ele, sozinho, pegou as chaves, chaves essas que estavam desaparecidas, e entrou lá na casa. Na casa, ele encontrou a Maria e o Joseph também, sem vida, e eles também tinham recebido golpes na cabeça. Andrias, a Casília, a avó, Victoria e a Casília, a neta, todos eles estavam no celeiro, mas não se sabe se eles foram levados um de cada vez pro celeiro, ou se todos foram levados pro celeiro e então eles cometeram um crime. O que se sabe é que a Casília, a neta, ela foi a última a morrer e o golpe dela foi na garganta, diferente de todos os outros. Ela também não morreu na hora, ela ficou no chão durante um tempo, e encontraram na mão dela tufos de cabelo, então é possível que ela tenha arrancado os próprios cabelos por causa do desespero. Dentro da casa, o Joseph foi encontrado no berço, no quarto da mãe dele, e a Maria foi encontrada no quarto dela. A partir daí, temos a investigação. A primeira dificuldade foi que muitas pessoas tinham entrado na casa e contaminado a cena do crime. Além disso, não tinham muitas provas, porque não tinha DNA, não tinha impressões digitais naquela época, então tudo isso tornava a investigação mais lenta. Os corpos estavam todos cobertos, os quatro no celeiro estavam cobertos por feno, o bebê estava no berço, e a única que estava mais exposta era a Maria. Foram feitas as autópsias, e a arma do crime mais provável seria uma enxada. Eventualmente, eles encontraram essa arma do crime, que era da própria fazenda. Levaram os crânios para fazer uma análise em Munique, mas eles foram perdidos durante a Segunda Guerra Mundial. Sabiam também que os culpados tinham ficado na casa depois do crime, porque as vaquinhas estavam alimentadas, e eles comeram quase tudo o que tinha na dispensa. Outra pergunta foi como eles foram parar no celeiro. Primeiro, acreditaram que eles foram até o celeiro, porque eles ouviram o barulho dos animais, ou ouviram alguém gritar, mas eles fizeram o teste e viram que não dava para ouvir o barulho do celeiro da sala. E essa informação, como eles foram parar no celeiro, ninguém sabe. Se eles estavam, se levaram todo mundo para lá, ou se foi um de cada vez, por que a Maria e o Josefi estavam na casa e não no celeiro, enfim, ninguém sabe. Pensaram na possibilidade de roubo, mas eles acharam dinheiro na casa, então não fazia sentido. O motivo em si do crime nunca foi descoberto, mas tem várias especulações. A primeira teoria é de que o Carl Gabriel quis se vingar. O Carl, ele era... é difícil falar o nome dele. Ele era o marido da Victoria, e a polícia teorizou que ele poderia ter voltado na fazenda, e ele cometeu o crime. Só que aí, eles descobriram que esse Carl, ele tinha morrido durante a Primeira Guerra Mundial, então não tinha como ser ele. Porém, entretanto, todavia, o corpo do Carl nunca foi encontrado. Então acreditavam que ele tinha voltado para a fazenda, e ele tinha decidido se vingar da Victoria e do pai dela, por causa do caso que os dois tinham. O casamento dos dois não era dos melhores, eles se casaram, e depois de um tempo, o Carl, ele foi morar. Ele voltou para a casa da mãe dele, porque ele e o Andreas, eles não se davam muito bem. O Andreas, ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Aí, tem a criança, que não é filho dele, então ele tem motivos para cometer o crime, só que não tem provas de que foi ele. Eventualmente, essa teoria foi descartada, e o Carl foi oficialmente considerado morto, e foi enterrado simbolicamente. Na segunda teoria, temos Lorenzi, também envolvido com a Victoria. Desconfiaram dele, porque ele entrou na casa sozinho, ele tinha a chave, chave essa que tinha assumido. E quando perguntaram para ele, por que ele entrou na casa sozinho, sabendo que poderia, que o bandido, que o assassino poderia estar lá ainda, ele disse que ele tinha entrado para procurar o filho dele, o Joseph. E aí, lembra o que eu falei, que ele não tinha assumido a paternidade do Joseph? Então, no final das contas, ele mesmo disse que ele estava procurando a criança. Ele entrou na casa, porque ele queria saber se a criança estava bem ou não, se ela estava passando fome ou não. O Joseph, de 9 anos, que eu falei mais cedo, era enteado dele, não era filho. Então, nesse caso, ele estava atrás do Joseph, filho da Victoria. Vocês entenderam, né? Mas, acontece que o Lorenz, ele teria um motivo muito válido para cometer o crime. Ele e o Andreas, eles não eram lá muito amigos, eles brigaram por causa da Victoria. Olha, o Lorenz queria se casar com ela, só que o Andreas atrapalhou tudo. No final das contas, depois de ter negado o filho, depois de ter acusado o pai e filha de terem um relacionamento, o Lorenz se casou com outra mulher em 1921. Porém, em 1914, o Andreas e a casilha, eles passaram a fazenda para o nome da Victoria. Então, se o Lorenz assumisse a paternidade do Joseph, ele seria o único parente mais próximo que poderia herdar a fazenda. Então, primeiro, não, não é meu filho, é filho do teu pai. Agora, de repente, não, é meu filho sim, eu amo tanto ele. Se ele se importasse tanto com o filho dele, ele teria assumido a paternidade, mas tudo bem. Os dois amigos que foram com ele até a fazenda, disseram que ele não ficou surpreso quando ele viu o corpo do Andreas. Na verdade, ele tropeçou no corpo do Andreas. E sobre ele virar dono da fazenda, isso explicaria por que os animais não foram machucados. Porque não fazia sentido, se ele queria herdar tudo aquilo, por que ele machucaria os animais? Ele cuidou dos animais. No final das contas, o Lorenz processou todo mundo que falou que ele era o culpado. E ele ganhou esses processos. Inclusive, ele processou um dos amigos dele que foi na fazenda com ele. Tem uma outra teoria que fala que o Emil poderia ter voltado na casa e teria cometido o crime. Só que, como eu disse, não tem quase nada sobre o Emil. Tem informações bem jogadas. Então, é uma teoria meio fraca. Tem muitos outros suspeitos, pessoas que passaram perto da fazenda, pessoas que tinham histórico de roubo e violência. A polícia investigou várias pessoas, interrogaram várias pessoas. Mas, no final das contas, ninguém foi declarado culpado. Eu vou deixar os links aqui na descrição, se vocês quiserem saber mais sobre os outros suspeitos. Eu, Vitória, acho que esse crime foi cometido por mais de uma pessoa. Isso é claro, não tem como uma pessoa sozinha cometer um crime desses. Me surpreendeu que nada foi levado. O que me faz pensar que esse crime foi cometido por alguém próximo da família. Eu não sei porquê, mas esse crime parece muito pessoal. Não parece? E eu acho que se eu fosse chutar alguém, eu chutaria o Lorenzi. Porque ele era o que tinha mais motivos. O negócio da chave que ele tinha, o filho dele, não sei. É meio estranho. No final das contas, o caso foi encerrado em 1955. Em 2007, a academia de polícia desse lugar aqui. Eles investigaram o caso, não conseguiram resolver. Mas eles acreditavam numa teoria. Teoria essa que eles não quiseram falar. Em 1923, a fazenda foi demolida. E foi aí que eles acharam a arma do crime. A família foi enterrada. E eles construíram um memorial pra família. E esse foi o caso da fazenda Hinterkaifeck. Eu vou deixar, de como sempre, né? Os links aqui na descrição, se você quiser saber um pouco mais. Eu já tinha feito um vídeo sobre esse caso em 2019. Foi o terceiro vídeo do meu canal. Eu deixei privado porque eu achei horrível. Ele viu meus vídeos antigos, eu não assisto nem a pau. Mas eu decidi repostar fazendo uma pesquisa melhor. Uma dicção melhor, né? Porque minha dicção era horrível, meu Deus do céu. Enfim. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E nos vemos em breve. Um beijo, se cuida, like, se inscreve, me siga nas suas sociais. Beijo, tchau.